Não vai acabar nos olhos esse amor Você duvidou quando chorei Chegou batucando, quase me mata sambando Com o coração cansado de sofrer Jura, jurei Jurei que jamais ia por nada chorar Foi promessa de samba, melancolia Jurei te amar Na saúde, na doença e na dor É bom cumprir as juras de amor 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 Amor